Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como confirmar o endereço do Google AdSense com o PIN que vem dentro dessa carta. O Google AdSense envia essa carta quando seu canal conseguir 10 dólares de monetização. Então quando alcançar os 10 dólares, eles enviam um e-mail. Depois que o meu canal alcançou 10 dólares de monetização, o Google AdSense enviou esse e-mail para mim. Verifique seu endereço para receber o pagamento do Google AdSense. Daí aqui está dizendo que eles enviaram um PIN por correspondência para o endereço de pagamento que eu informei. Daí a carta do Google AdSense demora mais ou menos de 2 a 4 semanas para chegar. O Google AdSense não passa nenhum código de rastreio. Aqui onde eu moro, o correio não entrega a correspondência nas casas. Então eu tenho que ir lá na agência ver se já chegou a correspondência. Fui uma vez por semana e demorou 2 semanas para chegar a carta. Pessoal, chegou a carta do Google AdSense. Peguei ela hoje no correio. Hoje é dia 6 do 1. Ela foi postada dia 19 do 12. Então aí demorou umas 2 semanas para chegar. A carta ela vem assim. Vem aqui com picotada aqui nas duas partes aqui para abrir. O outro lado da carta é assim. Aqui vem as informações pessoais. Nome, endereço. O PIN vem aqui dentro dessa carta. Você só abre aqui em cima. Vou mostrar aqui como é que é a carta por dentro. Aqui ela vem com esse detalhe aqui para não aparecer o PIN pelo lado de fora. Aqui vem como confirmar o endereço. Todas as etapas. Daí o PIN é assim. São 6 números. Aqui para digitar o PIN da carta é só você entrar aqui no Google AdSense. Clicar aqui nos três pontinhos. Fazer login. Depois que você fazer login na sua conta do AdSense. Você vai aqui na parte de baixo. Você vai clicar aqui em verificar. Agora você vai clicar aqui, ó. Seu PIN. E vai digitar o número que veio na carta. Depois que você digitar todo o número do PIN é só clicar ali em enviar. Depois que digitar o PIN e clicar em enviar. Só vai aparecer ali PIN correto. Se você digitar o PIN certo. Em verde. Depois deu. E para confirmar o endereço era só isso que precisa fazer. É bem simples. Aqui eu já recebi o pagamento. Deu tudo certinho. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like. E se puder, se inscreva no canal. Valeu pessoal. E até o próximo vídeo.